Qualificação de profissionais e ações voltadas para o setor. O Dorimar vende bombons em Quari há mais de 15 anos. Para ele, eventos como shows na cidade é uma ótima oportunidade de lucrar. Quando tem esses eventos, a gente vem para cá e faz o movimento, que às vezes a gente tira o pão de cada dia, graças a Deus, né? Para nós foi bom voltar aos eventos. O Darleã e a sua família também aproveitam para vender drinks e bebidas quando acontecem shows. Com o fechamento dos eventos na pandemia, eles ficaram sem essa renda. Sendo muito bom, né? Porque a gente está retornando o nosso trabalho de novo. Exatamente porque é disso aqui que a gente depende muito. E durante a pandemia parou tudo, então prejudicou bastante a gente. Segundo o IBGE, o setor de eventos no Brasil é responsável por 4% do PIB no país, gerando empregos direta e indiretamente. E em cidades menores, como Quari, isso tem um grande impacto na economia do município. Nessa sexta-feira, aconteceu em Quari o evento Planeta Cautrin, que reuniu pessoas da cidade e de municípios vizinhos. Pouco a pouco, o público ia chegando no Centro Cultural de Eventos. A atração nacional foi da cantora Nayara Azevedo. O avião chegou durante a tarde no município. E é claro que já tinha fãs esperando na porta do aeroporto. Nayara! 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 Fotos e histórias com os fãs não foi o que faltou por aqui. Para o público, o retorno de shows nacionais é uma forma de curtir novamente aquela aglomeração que antes não podia. Eu acho muito importante esse retorno das festas, para que o povo possa relaxar de novo. Depois de dois anos aí de pandemia, foi uma coisa muito pesada para a população. Eu fico muito feliz de estar podendo voltar a esses eventos, né? É uma maneira de poder compartilhar com os amigos e famílias. E assim, graças a Deus, né? Que essa volta foi devida às vacinas. Uma e meia da manhã, a cantora entra no palco agitando o público. Sucesso já conhecido pelo público não deixaram de faltar. A gente é um povo muito carinhoso. E realmente eu estive pela região, mas aqui em Coari é a primeira vez. Eu espero que seja a primeira de muitas. O pessoal é muito carinhoso, né? Como eu falei, a gente é sempre muito bem recebida, estando aqui no estado do Amazonas. Tinha muita gente no aeroporto, logo de cara, muitas fotos, demonstrações de carinho. E aí quando eu saí do aeroporto, atendi uma galera lá, o pessoal veio seguindo com as motos atrás. Eu achei o máximo, já tinha tido algumas experiências. Mas é sempre muito gostoso receber esse carinho, né? Para os organizadores, municípios do interior também devem ser novas praças de investimento de empresários. A gente planejou esse evento com muito carinho, para a gente poder conseguir explorar também os interiores do estado do Amazonas, mostrar a força que os interiores têm, que não é só a capital. Coari é uma cidade que tem uma população muito acolhedora, uma população que desde o início sempre tentou ajudar a gente. Funcionários, a gente trouxe alguns de Manaus, mas a grande maioria a gente pegou aqui de Coari. A gente fez um movimento legal e todo mundo tentou ajudar a gente da melhor forma possível. O evento em qualquer época do ano movimenta o comércio local, tanto da cidade quanto da região. Mas agora nós estamos falando do mês de junho, onde começam as festas juninas. Então mais do que nunca é legal tocar nesse assunto, o quanto o entretenimento gera oportunidades. Música